caraca eu sou muito ninja velho aí pode meter o louco já pode ir embora e bora o garris molde é maneiro garris molde também mano é mó da hora esse joguinho é muito da hora garris molde caraca mas o mapa é muito grande bicho é muito grande velho já meteram no louco já aí já olha só muito ninja velho você tá maluco aqui outro lado é em cima tem que ir no outro lado não mudar a esquerda caraca perdido esse mapa é muito grande é muito grande borracha é muito grande que isso já tem um corpo já já o que é isso o mais já o que é isso velho é muito rápido é muito rápido é muito rápido você doido a sem provas abriram para nada velho tem provas eu tô voltando eu vou esquipar eu não vou voltar o de que não tem ninguém aí eu posso tirar um cara do meu time se eu voltar entendeu se você não tá errado o seu amigo vai depar de base velho então e tem muito o que fazer eu vou ter você eu vou te quer sucesso e se é você botar se você botar errado também vai depar de base entendeu eu vou te que pantei eu expulso o sharp que é sucesso a e é mosquit para eu acho que pai porque não tem muito que fazer são 3 em não tem muito que fazer entendeu não tem muito que fazer aí se você botar errado você manda um amigo teu pro lobby aí menos um no time chorou tá sem luz como assim ah não ah não é um mapa muito grande véi demais muito grande véi que isso que isso mais um que perto quem provas diga nome nomes olha falou perto do comunicador e não viu ninguém nomes roxo 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 tá jogando quatro dedos fala robertson quatro dias cara mano não tenho prova vou esquivar se eu voltar no meu amigo eu vou dar o estouro então não posso não posso não posso eu dar seu seu aí o amigo meu vai de lobby não não o código de não galera faltam votar aí o gotinha quem é o gotinha não votei não não votar todo mundo roxo será que eu pego o roxo eita com a lava e ele postou acertaram miserável eu não vi nada eu vou voltar o negócio de você não ver nada foi no chute em foi no chute a porta não abre ele já expulsaram o king agora se falta o sharp e mais um aonde? aqui em cima aqui em cima na rampa acharam o corpo acharam o corpo pô onde? mataram o vilão triste pô onde pô lá em cima lá em cima caramba os corretores corretor miserável velho perto do alarme viu? viu? se não viu aí fica tenso e vi ninguém ah então deu ruim aí é brabo é complicado não tem como skip pivote skip pivote pivote salve galera salve star skip pivote não tem não tem então super mó triste velho que houve o maluco o maluco me fez puxar a K47 lendária porque lagou meu jogo eu laguei o dele iiii ó fazer a remissão aí galera fazer a remissão aí fazer a remissão aí não dá mano hostil chegando na área olho no céu King Arthur pelo menos matei dois haha tu era o vilão? ah ele era o vilão vou fazer a remissão aqui pra vocês vão pra de novo aí ah onde é isso? muito grande velho rapa do zin ah de grande tô perdido na Disney na Disney Oxi como é que ah não tem como não é é para o filho ah se vê aqui ó eu só esperei alguém vinha ali pra desativar o bagulinho aí eu só esperei alguém vinha ali pra desativar o bagulinho aí